Música Gente, eu descarreguei os vídeos que eu gravei hoje, já deu 45 minutos Com certeza eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes Então agora vocês vão estar vendo, não sei se não está vendo a segunda parte Se ainda vai estar na primeira parte O dedo dele está pronto já Agora eu vou separar, né? E desfiar o franguinho para eles... Já fiz o pratinho deles, eu não sei se eles estão com muita fome Talvez não, porque eles andaram briscando comer o banana Se bem que o Gabriel nem comeu a banana dele O Gabriel está meio ruim para comer, porque ele está meio gripadinho E eu acho que a gripe acaba tirando um pouco o apetite da criança, né? Mas olha o que eles fizeram já O Gabriel trouxe a cadeira aqui, só que ele não vai sentar naquela cadeira Ele vai sentar nessa e a Helena empurra essa cadeira aqui O que que tu vai fazer agora, Gabriel? Papá? Ele fala o papá Ele fala o papá, mas é só eu ligar a câmera e ninguém falar mais nada Senta aqui, Gabriel, para papar, ó Gabriel, aqui nessa cadeira que tu vai sentar, ó Aqui, Gabriel, ó Senta aqui para papar Nossa, que coisa, não Vem cá, vem Vem cá É? Senta aqui Oi, oi, papá Papá Senta aí, ó Aqui, Gabriel, ó A mãe dá papá Ó, papá Acho que ele não está muito afim de papá Viu? Gostoso O que tu mais gosta? Ele adora comer esses cozidinhos, assim Tipo sopinha Ó, ela vem aí O que que tu quer, Helena? O que que tu quer? Papá? O que que tu quer? Papá? Papá Hã? Pera, a mãe vai dar A mãe dá, a mãe dá Acho que a Helena está com mais fundo de todos Senta aqui Vamos papá Papá Fala papá 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 A sol Papá 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 Apagou de chegar da escola Tá cansada, filha Tá frio lá fora Tô nem casaca Frio? Frio? Deu uma esfriada aqui esses dias E chovendo também Então tá chovendo As vezes acabaram de almoçar Aí eles esperaram Porque eu tava brincando com eles ali na mesa E eu tô pedindo isso pra dormir Agora eu vou selecionar bem o que eu vou filmar Vou selecionar bem o que eu vou filmar Porque como a pilha tá acabando Pra conseguir gravar o dia todo Não vai dar pra gravar tudo, tudo, tudo Então eu vou gravar os melhores momentos do meu dia Agora, a partir de agora Vou pôr eles na cama Pronto Acabei de colocar eles ali A Rafaela me ajudou Agora a gente vai almoçar Naquele cozido que eu tava fazendo Eu coloquei um pouco de macarrão dentro E... Coloquei um pouquinho de macarrão dentro E eu acho que Eu vou congelar daí Esse macarrão aqui Com o cozido que deve ser a comidinha deles No final de semana Aí a comida deles tá pronta Não precisa mais se preocupar Eu e a Rafaela nós vamos comer wrap Vou fazer wrap de espinafre Eu não posso porque é muito duro Tu pode sim Ela disse que não pode porque é muito duro pra parede dela Mas já foi já O wrap não é tão duro assim Eu vou fazer com espinafre Com molhinho de espinafre Eu vou ficar bem gostoso E bem saudável Não faz essa cara Tu quer comer essa comida aqui dos bebês? Não Quer comer um pouquinho? Mãe dá um pouquinho de macarrão pra ti se tu quiser Não, não é Pronto Já terminei de fazer o nosso almoço Eu fiz um wrap pra Rafaela Esse é queijo, carne moída e espinafre E o meu é só queijo e espinafre E tem tomate também Normalmente a gente janta A gente almoça o que sobra da janta Que eu faço Eu capricho na janta Daí a gente almoça o que sobra da janta Só que ontem não sobrou nada da janta É isso Esse vai ser o nosso almoço Fiz rapidinho Até perguntei pra Bárbara Que foi a Rafaela que queria comer aquele cozido Que eu fiz para os bebês Mas ela não quer Ela quer a wrap Porque é muito gostoso também É um lanche rápido Fácil de fazer É saudável também, né? E é muito bom Então é isso, gente Vamos almoçar Depois eu filmo mais pra vocês Pronto, gente Acabamos de almoçar Os bebês ainda estão dormindo E eu aproveitei o horário Pra fazer as coisinhas assim na casa Principalmente limpar a sala Que é uma coisa que eu não consigo fazer Quando eles estão acordados Porque eles ficam muito lá Mas aqui já coloquei o cozido deles Dentro do potinho Deu duas porções Vai dar pra duas refeições pra eles Eu vou guardar pro final de semana Que final de semana Muitas vezes eu não tenho tempo De estar preparando alguma coisa pra eles Às vezes a gente até Come fora Tudo Quando a gente sai mais, né? Ó, eu aperto aqui Esse pote é bem legal A gente aperta aqui Sai todo o vácuo Vapor, sei lá E daí dá pra colocar no micro No freezer, né? Então eu vou guardar Vou guardar aqui no freezer E vou lá pra sala Limpar A sala Agora eu vou ali Vou passar a vassoura na sala A juntar os brinquedos Dar uma organizadinha rápida aqui Dar uma organizadinha rápida aqui Tô filmando, ó Vai lá chegar lá Aí, ó, guria Levanta Tá bom Eu vou levantar Eu tô parando aqui pra lá Tá, eu paro de filmar Levanta que eu paro de filmar Vai lá, vai lá enxugar a louça pra mim Eu vou falar Não A Rafa lavou a louça pra mim Eu pedi pra ela enxugar Ela sentiu no chão Não 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 Tá bom, gente Tá frio, tá esfriando É, a Rafaela O pé de pé aqui da frente Tá bem florido Olha ali Tá ficando bem florido Ele vai ficar bem mais florido ainda Não sei, né? Mas tem bastante brotinho ali pra abrir ainda Ficar bonito, né? Olha o tempo aqui na minha cidade Chuva, chuva, chuva Chuva, frio Tá bom pra ficar Embaixo da coberta Assistindo um filminho, né? Então a gente vai escolher um filme aqui E esperar os bebês acordarem E assim que eles acordarem Vão tomar mamadeira A gente já conseguiu limpar a casa Tudo ali Então a gente vai assistir Aquele filme ali, ó A mansão Dá pra subir? Olha, ó A mansão mágica É de um gatinho Eles acabaram de acordar Então a gente vai Vou lá pegar eles Pra eles tomarem a mamadeira deles E a gente vai assistir o filme Tomara que os bebês Assistam quietinho junto com a gente, né? Se não O que será de nós, as Rafaela? Pronto, agora essa vez Eu vou tomar a mamadeira aqui E eu e a Rafa Vamos tentar assistir o filme Depois a gente fala mais coisas Acho que os bebês gostaram do filme Os bebês tão queres chegar ali e assistir A gente deixou tudo mais escurindo assim A gente ligou o nome de Twitter Então a gente acaba no cinema aqui O filme, bem legal O nome do filme é A Mansão Mágica Foi bem legal mesmo Bem engraçadinho Os bebês ficaram o tempo todo assistindo Assim, eles gostaram do filme Porque tinha gato, tinha cachorro O Gabriel é doido por cachorro E... Nossa, deu uma preguiça agora Uma soneira Ainda bem que não tem mais muita coisa pra fazer Assim, né? Mas então é isso, gente Eu vou lá encher a banheira pra dar banho nos bebês Porque agora já é quase 5 horas E é o horário que eles tomam banho Já vou lá arrumar a roupinha deles Tudo, depois eu fumo mais A Helena está comendo uma banana Que o Gabriel não quis banana Não quis comer nada O que eu oferecia pra ele Ele não queria Aí ele olhou a mamadeira E pediu mamadeira Então está tomando a mamadeira Olha lá E é isso, gente Agora já é 5 horas Daqui a pouquinho, 6 horas Eu já vou começar a fazer a janta E meu marido já está chegando do trabalho A gente vai jantar E vai terminando o nosso dia por aqui Gente, então é isso Esse vídeo já ficou bem longo Provavelmente eu tenha tido que dividir ele em duas partes Então essa já é a segunda parte E eu acho que deve ter ficado bem longa também Então pra não me alundar mais ainda Eu já mostrei pra vocês praticamente o dia todo Agora é 5 horas 6 horas eu já começo a fazer a janta Daí o Dan chega A gente vai jantar Enfim, a nossa noite já acaba Eu espero que vocês tenham gostado De passar o dia com a gente E até amanhã Se você gostou Mir�데 vai fazer a janta E vai ter tchau E vai ter água De eu ser Você gostou E vai se ver E aí 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 E aí